Os criadores da série fizeram questão de incluir dois autênticos e precisos sobre a vida na cidade, desde arquitetura dos prédios até a diversidade étnica da população, contribuindo para a sensação de autenticidade e imersão do mundo de Arnold. A série frequentemente fazia alusões a eventos e figuras históricas, como o presidente Roosevelt, e a grande depressão, adicionando uma dimensão educativa aos episódios. A música tema de Arnold Minha Família é uma bagunça, composta por Jim Lang, é reconhecida instantaneamente por fãs da série e é frequentemente citada como uma das trilhas.